Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Com o ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas. Com o FIES, financiamento para o seu curso superior. E com o SISU, para concorrer a vagas em instituições públicas. É o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Governo Federal. Pátria amada Brasil.